Tô bem acompanhado, a dama não cria estresse Não faz do telemóvel uma coleira wireless Eu sou o maior problema da minha sogra Me tarracha, meu amor, que eu vou sacar na pistola Deus te fez com régua, transferidor e compasso Há doce no bar, tô sempre no espaço E andas tão doce que o açúcar pede atento Os deviam te chamar chocolate em andamento Antes eu andava por aí E depois tu chegaste aqui E depois a minha vida logo deu uma volta de 360 graus Pois tu mudaste este negro Agora eu já não sou o mesmo Pois tu deixe-me mais estilo Deixe-me mais swagger Deixe-me mais change Tu me enfeitas bem Me fazes bem Baby, olha só Oh, baby, olha só Oh, oh, oh Oh, 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 oh Sou tu pra cuidar de mim, assim Eu sou um homem sortudo por te ter Oui mon amour, dame un coeur tu a toucher Tô a trabalhar na campanha do amor Fazer amor em órbita debaixo dos lençóis Minha sexy love, és o meu autor Tens a chave do meu coração Vi não faças cópia Encontrei a mulher dos meus sonhos Mesmo com insónia Eu sou um tudo, porque da maneira que ela me pega na minha cama Mas nenhum mago eu sou pega E da maneira que ela fica quando me encostou numa dama Que parece uma golpeira, pior que uma feira Sou o andar dela, parece pantera E quando eu cumprimento outra amiga bela Se ela surgir, apanha um tontura E o meu swag se completa quando beijo a minha dama na boca Feel this Sou um fenômeno que acontece quando o meu que eu vou se tirar a roupa Parece feitiço Esse teu beef molha champion Please Que queres que eu bis? Quase a noite toda baby girl Sou tu pra cuidares de mim Assim Dá pra ver que eu sou sortudo Eu sou mais homem quando estás aqui Eu reconheço que eu sou bem sortudo Sou tu pra cuidar de mim Dá pra ver que eu sou sortudo Vê só como pus este brilho em mim Eu reconheço que eu sou bem sortudo Sou tu pra cuidar de mim Sou tu pra cuidar de mim Sou tu pra cuidar de mim Da cool Oh 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 oh... Eu sou sortudo Sortudo Eu sou sortudo Oh oh... Oh 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 Obrigado.